Esse dia que a gente foi, realmente foi muito tenso, porque os bandidos estavam com muita sede de matar o garoto. Normalmente ele consegue com mais facilidade tirar as pessoas condenadas, mas esse garoto, o que aconteceu? Uma semana antes, ele tinha sido pego pelos bandidos, torturado, a equipe do pastor foi lá, conseguiu salvá-lo, depois de muita conversa, se comprometendo, ele foi para a igreja do pastor, ficou um dia e meio lá, fugiu e voltou para a favela e foi pego de novo, quer dizer, ele estava voltando de novo. Aí, dessa vez, os bandidos não queriam liberá-lo de jeito nenhum, o pastor falando, 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 até que o pastor teve uma ideia muito inteligente, ele percebeu que ele tinha que entrar no jogo dos bandidos. Aí ele começou a atacar o garoto, dar uns tapas no garoto e falar, você é um safado, você está me esculachando diante de todos, que era maneira de mostrar que ele também não estava concordando. Aí, teve uma cena, realmente, que foi muito preocupante, foi uma hora que a gente já estava quase indo embora, que o bandido chegou e se aproximou e botou a arma na cara do garoto, assim, e falou que ia... Você quer ver eu te matar na frente? Não, essa frase, eu ia comentar isso, é uma antifrase. Ele diz para o garoto, com a arma na cabeça do garoto, ele fala, você quer ver como você vai morrer? Quer ver como você vai morrer? Como se fosse possível, as duas coisas, né? Você morrer e dizer, ah, é verdade, estou vendo que morri. É terrível e é assustador, né? Essa hora foi muito tensa, porque essa hora foi na frente de todo mundo, boa parte do julgamento... E ele já tinha, o garoto já tinha sido liberado? Ele já tinha sido absolvido, e aí, porque a gente estava num beco. Depois que a gente foi para, digamos, praça pública, onde estava a maior parte das pessoas, a gente achou que já tinha se livrado. Aí que ele veio com a arma e botou a arma na cara do garoto. Aí a gente pensou, agora já era. Porque quando eles fazem, quando eles matam, eles gostam de matar na frente de todo mundo. Justamente para servir de exemplo. E todos, não tem, por exemplo, o chefe do tráfico, a palavra dele não é definitiva? Quando diz pode ir embora, não teria que deixar ele ir embora? Pode, o chefe do tráfico estava ali observando a distância, porque esse era, digamos, o promotor, é como se o chefe do tráfico fosse o juiz. E esse que encostou... Não, esse era o promotor. O promotor é quem encostou a arma. A arma. E o chefe do tráfico era o juiz que estava ali à distância, observando tudo. Quer dizer, mesmo depois de tudo, ele teria autoridade para matar o menino? Talvez ele teria autoridade para matar o menino. Porque aí, enfim, seria na frente de todo mundo, ele mostraria, botaria moral, mostraria, serviria de exemplo, etc. Aí, naquela hora, o pastor falou, não, 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 me respeita, me respeita. Aí, o bandido falou, não, o senhor eu respeito, mas esse moleque não tem jeito, não. Esse moleque, aí ele já tinha falado aquela coisa, né? Tu é defunto ambulante, eu vou te matar, tu é defunto ambulante. E esse menino vai voltar para esse morro ou não, né? A gente nunca sabe, né? Espero que não, porque ele... Que idade você é o menino, né? Ele tem 15 anos. 15 anos. Os irmãos dele todos estão lá na favela. E a mãe dele também. Então, a gente nunca sabe se ele vai... Agora, o teu setor no Globo é extremamente diferente. Você está na área de cultura com o meu querido amigo Chechel, né? O que você falou para o Chechel quando saiu para fazer essa matéria? Ele perguntou onde é que você vai? É porque, na verdade, isso não era para ser uma matéria. Eu não imaginava que isso ia virar uma matéria. Eu só cheguei para o Chechel e falei, olha, Chechel, eu estou saindo mais cedo, porque eu vou resgatar um menino na favela. Aí, ele olhou assim e falou, hã? Eu falei, é, eu estou indo resgatar um menino na favela, mas depois eu explico. Ele entendeu muito, quer dizer, porque não era para ser uma matéria. Sim, claro. Mas virou, né? Virou. Porque eu conheci esse pastor há dois anos atrás, quando o Júnior do Afroreg, que lida com a área cultural, chegou e me falou assim, olha, eu queria te apresentar uma pessoa, porque nós do Afroreg tiramos jovens do tráfico no varejo. E esse cara tira no atacado. Ou seja, a gente tira no varejo no sentido que a gente tira uma quantidade pequena. E esse pastor tira no atacado, ele tira muita gente do tráfico em grande quantidade. Ele tira gente em grande quantidade. Aí eu conheci esse pastor e ele me levou numa, na Polinter, que é uma prisão, uma cadeia, me botou no meio de 400 presos, todos soltos, de todas as facções. Não, o pastor, me botou no meio de 400 presos, eu lá pulando no meio dos presos. Assim, eles, porque tem uma equipe dele que canta, eu lá pulando, não sei o que, todos comportados, observando, etc. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, coisa inacreditável. Um lugar fechado, onde estavam 400 presos sentados no chão e depois pulando. Aí eu falei, esse cara tem alguma coisa, né? Eu como jornalista, eu não sou evangélico, mas enfim, eu como jornalista, eu falei, tem alguma coisa. Aí eu passei a acompanhar, de vez em quando, eu já fui em outras favelas com ele, mas sempre em situações tranquilas, nunca uma dessas. É, claro, obviamente, um homem de muito carisma, né? É, ele tem uma ascendência muito grande. E ele já convidou você para voltar a uma dessas sessões? Convidou. Logo, assim, no dia que saiu a matéria, logo depois, ele convidou, mas eu falei, não, não, tô bem, né? Já chega. Já chega. Porque... É extremamente traumatizante assistir uma coisa. É, porque esses bandidos são imprevisíveis. Um amigo meu que foi do BOP, ele falou, Mauro, você é maluco, você é completamente maluco. Esses caras, eles podem te matar por qualquer coisa. Eles, de repente, cismam que você mostrou compaixão pelo garoto, te matam. Eles cismam que você olhou de cara feia, te matam. Eles cismam em te revistar, te matam. Ou cismam que você não tá olhando pra eles. É, ou cismam que você está olhando pra eles. Porque eu fiquei assim, né? Só no final, na hora que o chefe do tráfico apertou a minha mão, é que eu tive coragem de olhar realmente no olho dele e apertar. Até então, eu tava assim, né? Foi? Conversei aqui com Mauro Ventura, que fez uma matéria realmente emocionante. Parabéns e... Chega. 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 Tá bom? Tá bom, moi gente? Tá bom. Aplausos